O Nordestino O Nordestino antes de tudo é um forte Eu tenho sorte, eu também sou de lá Sou Caimbé do Piniquim Sou do aldeamento do Massacará Eu sou da Caatinga, terra de Tomás De Aquino, Belarmi, no Campos E Fugêncio Abreu, recanto de paz Que Deus te deu Tem Toré, Capoeira, Quadrilha Juninho A famosa Faneope A linda festa de São João Tem reisado e terno de reis O povo mais feliz Biblioteca e Prefeitura A Casa da Cultura A Igreja Matriz Terra de Mário Rocha De Joaquim Matias De José Camerindo e Quinquim De José Aras e Nilzete Dantas Você é tudo pra mim Nunca Nunca